Boa tarde a todos e a todas. Uma alegria muito grande estar aqui em Juiz de Fora, participando dessa conferência estadual da advocacia, da décima-sexta conferência. Saúdo à mesa na pessoa da nossa querida presidente da subseção de Uberlândia, Angela Botelho. E deixarei de cumprimentar todos nominalmente, embora registre minha satisfação muito grande estar aqui perto do Maurício, do Isaac e de todos os outros, em razão do tempo. Eu pedi uma inversão para poder falar rapidamente com vocês, conversar um pouco, porque eu preciso voltar agora para Salvador. Eu não poderia deixar de atender a um convite da OAB de Minas Gerais, mas o tempo está sendo muito curto. Mas, meus amigos, falar do sistema carcerário brasileiro, sobre crises e apontar soluções, é algo de grande responsabilidade, porque é um tema do nosso momento, é o tema do nosso dia a dia, e é algo que fica muitas vezes invisível no nosso cotidiano. Infelizmente, a sociedade brasileira tem entendido que o problema penal é dos outros, e não um problema nosso. E, nessa perspectiva, se pensa que aprisionando pessoas, colocando elas segregadas da sociedade, nós estaríamos tendo um ambiente de maior tranquilidade. E a quem interessa a prisão dessas pessoas? De uma lógica capitalista, logicamente de demonstrar que aqueles indivíduos que estiverem aprisionados, estarão ali fomentando uma indústria que se republica e novamente é criada numa perspectiva de se autoalimentar daquele caldo que ela produz, e muitas pessoas ganham com isso. Infelizmente, a sociedade brasileira não tem parado para pensar sobre o problema penal, sob uma lógica mais objetiva, e tem deixado com que as pessoas estejam aprisionadas numa perspectiva de retorno ao convívio social sem a necessária ressocialização. Então, dentro dessa lógica, o efeito que se pensa para a prisão em caráter cautelar, sobretudo, ela não reduz o crime, pelo contrário, ela incentiva a criminalidade. Isso porque, no primeiro momento que o indivíduo é custodiado, ele passa por um processo chamado de prisionalização, em que ele vai assimilar uma subcultura carcerária e entender que aquele lugar onde ele deveria estar para refletir e para progredir como pessoa humana é um momento em que ele vai cada vez se tornar um indivíduo mais dessocializado e perverso. Daí porque nós temos a perspectiva da existência da universidade do crime, que nada mais é do que aquele instante em que os indivíduos passam, às vezes, a ser custodiados por pequenos delitos e ali apreendem conteúdos que não tinham até então, muito mais por uma lógica perversa de um sistema punitivo que entende que aprisionando pessoas vai fazer com que se resolva o problema social. E eu vejo três perspectivas de análise disso, e não sei se vou conseguir falar de tudo, mas a proposta da presunção de inocência que está sendo relativizada, o abuso da prisão cautelar e o problema das drogas como uma realidade que precisa ser pensada num conjunto e num contexto para que os indivíduos necessariamente não percam a sua liberdade a partir de a prioris que estão estabelecidos por um sistema jurídico que privilegia a pena, sobretudo, a prisão em caráter cautelar em detrimento de outras medidas cautelares. Eu convivo com isso há 20 anos na condição de advogado criminalista no Estado da Bahia e vejo que os juízes, de um modo geral, têm uma perspectiva clara que aprisionando estão ali tentando manter a ordem, quando, na verdade, estão colocando muitas vezes jovens dentro do presídio e fazendo com que aqueles indivíduos necessariamente venham a delinquir cada vez de uma forma mais profissionalizada. Temos dados de 1995 que, para um percentual de 100 mil pessoas, 95 estavam presas. Os dados últimos, de 2017, apontam 358 por 100 mil. O que mostra exatamente o avanço muito grande da quantidade de pessoas aprisionadas dentro dessa lógica formal que foi criada no sentido de aprisionar e usar da prisão preventiva de maneira inadequada. Muitas vezes nós prendemos muito e prendemos mal e, nessa perspectiva, nós temos indivíduos que estão ali para retornar à sociedade num segundo momento, muito piores do que ali chegaram. Nós temos um grande problema e vamos falar desse tema aqui dentro de um pouco, a questão das vagas no sistema prisional. Nós estamos falando hoje de um déficit de mais ou menos 200 mil vagas. O Estado da Bahia até avançou muito nessas últimas gestões, construindo unidades prisionais, mas não tem pessoal. e, nessa perspectiva, as pessoas continuam também sem ter como se acomodar e um sistema funcionando de forma precarizada através dos redas e, assim, creio eu, que seja uma realidade no sistema como um todo. E vemos uma outra situação. Nós não temos uma cultura de profissionalização dos indivíduos que trabalham no sistema prisional. E, no momento em que você coloca indivíduos que não sabem lidar com os presos para estar naquela posição, nós estamos fazendo um processo de embrutecimento de duas partes e que, muito mais, vai prejudicar o resultado final daquilo que seria algo que apontasse no sentido da socialização. E um outro problema que me parece muito claro é a questão da idade dos jovens. Outro dia, eu conversava com uma agente penitenciária e disse que a prisão está virando um berçário, doutor. Por quê? Os jovens entre 18 e 24 anos hoje são maioria 30,12% da população carcerária. E, se atingirmos até 29 anos, nós temos mais de 50% da população carcerária em pessoas nessa idade. E isso, sobretudo, voltado a três tipos de delito. Tráfico de drogas, 28% dos presos. Condenados por roubo, 25% e por furto, 13%. E aí nós temos mais de metade do sistema prisional com esses indivíduos. E esses indivíduos que, por a sua maioria, sobretudo nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, poderiam ter um outro tratamento penal, necessariamente são impostos às agruras do cárcere por uma opção não do legislador, mas muito mais do julgador, que se coloca claramente como um indivíduo que não tem uma visão social do problema como um todo. Ele apenas reproduz ali aqueles interesses da sociedade capitalista que quer aqueles indivíduos aprisionados. Nós não temos uma política de droga séria em que os indivíduos entendam necessariamente quem precisa ser preso e quem precisa ser solto ou se é que alguém realmente precisa ser preso a partir do momento da utilização das drogas. Nós temos uma grande mentira criada no país que são as drogas lícitas e as drogas ilícitas. As drogas lícitas incentivadas o consumo com mulheres bonitas, com o carnaval patrocinado e com tudo movimentado pelaquela lógica e as drogas ilícitas postas como algo que é o grande mal da sociedade, quando, na verdade, a maioria dos acidentes acontece pelo consumo de álcool. E a sociedade fecha os olhos para aquilo e entende sobre outra lógica que ali estaria caminhando nos sentidos da justiça. e agora falo um pouco rapidamente sobre a questão da utilização da prisão em caráter cautelar de maneira equivocada. Nós tivemos alterações recentes, nem tão recentes mais, no Código de Processo Penal, criando as medidas cautelares e deixando a prisão preventiva como última rácio do sistema punitivo. Infelizmente, no Brasil tem lei que pega e tem lei que não pega. Essa foi uma dessas. Os juízes ainda acreditam que prendendo estarão solucionando o problema e não utilizam das medidas cautelares para tanto. Daí porque no Estado da Bahia dois terços dos presos são presos provisórios. No Estado de Minas Gerais 50% dos presos são presos provisórios. E nós temos aí uma outra dicotomia. Nós não temos uma justiça célere e nós não temos o respeito à presunção de inocência. Isso incentivado por um Supremo Tribunal Federal que deveria ser a guarda da Constituição e que, infelizmente, vai mudando o seu entendimento de acordo com aqueles que deverá julgar. Nós tivemos há pouco um posicionamento do Supremo no sentido contrário à questão da presunção de inocência quando se colocou que a execução provisória deveria ser razoável a partir do segundo momento. Penso eu de maneira absolutamente equivocada, mas que já pensa agora em modificar esse entendimento a partir de outros interesses incompreensíveis e inconfessáveis dos ministros que usam, no mais das vezes, o Supremo Tribunal Federal como um palco. Eu me preocupo com a Suprema Corte que se coloca na posição de interlocutora da sociedade civil a partir de um ativismo judicial desnecessário, em que aquele salão que fica entre o salão branco e o prédio do Supremo é o momento em que a imprensa recebe os ministros que vão dizer ali o que vão julgar no momento seguinte. na minha ótica se tornando indivíduos suspeitos porque julgador desde quando eu aprendi o pouco que aprendi no meu morejo na advocacia criminal o juiz julga o juiz não fala o juiz decide. Então quando o juiz vai adiante e diz o que vai julgar e opina sobre aqueles temas creio eu que ele está se tornando parcial. E agora estamos esperando que a ministra mineira a Carmen Lúcia paute novamente o tema da presunção de inocência e já sabemos de uma evolução ainda bem que uma evolução no sentido de reformular o pensamento. Mas o que deixa o Supremo Tribunal Federal cada dia mais fraco cada dia mais frágil porque nós não temos uma cultura real de precedentes como preconiza a lei como preconiza o Código do Processo Civil que seria necessariamente o objetivo a criarmos para uma corte suprema uma corte que deveria guardar a Constituição deveria respeitar o direito de defesa e cada vez que se ataca o direito de defesa ataca também a advocacia. E é a minha preocupação eu venho falando disso já há algum tempo o que está acontecendo aqui para baixo para Curitiba essa república de Curitiba que se criou para endeusar um juiz e ele ter os seus capitães do mato e ontem atacaram novamente e com o sentido claro de fazerem cumprir a qualquer custo aquela regra. E se pensou que acabando com a Petrobras e com todas essas empresas estaríamos acabando com a corrupção do país. Ledo engano nós temos hoje um sistema que ofende ao direito de defesa e ofende à advocacia e o que me preocupa é exatamente o reflexo disso para o juiz lá de Uberlândia para o juiz aqui de juiz de fora como ele vai interpretar aquelas ordens do Supremo e assim por diante como ela vai interpretar a influência da mídia nesse julgamento e o que ele vai fazer com o nosso juridicionado. Por isso, minhas senhoras e meus senhores a minha alegria de poder discutir com vocês de colaborar com essa conferência mineira da advocacia para demonstrar a insatisfação. Eu acho que daqui nós podemos plantar uma semente de reflexão. Eu acho que a advocacia mineira e a advocacia brasileira não pode sucumbir a essas regras que estão sendo criadas como regras como dogmas que só vão fazer prejudicar cada dia mais uma parcela da população que já vem rotulada e estigmatizada que será cliente do sistema penal. Eu assisti e eu vi há poucos dias uma fala do ministro Ayres Brito que falava de estar tão entristecido quando encontraram lá na terra da Bahia 50 milhões num bunker pertencentes a um ex-ministro de Estado ex-deputado federal. E eu olhei aquilo ali com olhos divididos um olhar lacrimejando pela tristeza de ver o dinheiro público roubado e guardado naquele lugar e um outro olhar de esperança para o futuro que nós estamos realmente nos movimentando no sentido de avançar contra a corrupção. Se é possível penalizar alguma coisa que se penalize exatamente os criminosos do colarinho branco que se pegue os políticos corruptos para não acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro. Ontem eu passei posei no Rio de Janeiro e vi um sistema conversei com algumas pessoas as pessoas em pânico com o que pode acontecer. E vou dizer a vocês mais hoje eu estaria indo para o Rio de Janeiro e convidei minha esposa minha esposa há mais de 20 anos Gigi e disse minha filha vamos passar o final de semana lá ela fez no Rio de Janeiro de jeito nenhum porque há dois dias atrás mataram pessoas em praça pública numa política que vai muito mais vai além até do que um estado de guerra. E essa preocupação gente é que a gente precisa ter que o estado não pode deixar com que os indivíduos se apuderem da política e saqueiem e quebrem o estado como um todo. Mas eu já vou me antecipando para finalizar dizendo o seguinte que se temos alguma coisa para colaborar e para contribuir no futuro penso eu que o primeiro passo seria o congelamento de todos os projetos de lei que criam novos tipos penais e aumentam penas ou restringem direitos e garantias. A opção legislativa de criminalizar até aqui não deu certo e não poderá dar para frente porque ninguém vai cometer crime consultando o código penal. Nós já temos leis em excesso. Ainda ontem foi votada mais uma lei que criminaliza de forma diferenciada algumas situações relacionadas com os crimes contra os costumes. E é exatamente nós temos um estado que Carrara denominava estado nemorréa legislativa em que os indivíduos os legisladores sobretudo respondem aos reclamos sociais de acordo com o momento histórico mas sobretudo a partir de casos concretos. E foi assim na lei de crimes hediondos na primeira parte na segunda parte na terceira parte para depois de 20 anos o Supremo Tribunal Federal dizer que aquilo ali não era adequado e é assim sempre um legislador ordinário ordinário duas vezes ordinário pela competência ordinária para legislar e ordinário pela qualidade das leis que ele propõe para a sociedade. De outro lado uma reestruturação do sistema penitenciário ampliando as penas alternativas e qualificando os indivíduos que eventualmente venham a trabalhar naquele sistema. A descriminalização de condutas que não afetem bens jurídicos fundamentais tratar a questão das drogas de uma maneira séria de uma maneira estruturada para acabar com essa ideia do tráfico de drogas em qualquer situação. Nós vemos jovens no estado da Bahia presos muitas vezes com pequenas quantidades de drogas e que aquilo ali é tido como tráfico e outros tantos com quantidades muito maiores não são enquadrados como tal. E se verifica ali uma situação de etiquetamento real porque você é de tal favela se você está com tal droga aquilo ali é para o tráfico. E muitas vezes é o usuário traficante ele usa e trafica para poder manter o seu vício e ele é tratado da mesma forma com o indivíduo que é encontrado com quantidades muito grandes de drogas. De outro lado avançar na questão dos indutos inclusive possibilitando a comutação e criar uma cultura no poder judiciário que deve privilegiar a presunção de inocência e a razoável duração do processo para que os indivíduos quando eventualmente estejam presos estejam presos por uma real sentença penal condenatória firme e trânsito em julgado mas que eles não fiquem custodiados da sua liberdade ainda quando sejam presumidamente inocentes. E finalmente creio que as reformas de base são a base estruturante de todo este discurso. Nós temos que construir escolas no lugar de presídios. Nós temos que avançar nas políticas sociais. Nós temos que fazer com que os indivíduos não delinquem. Não necessariamente criar uma cultura punitivista com o objetivo de atender a um discurso da mídia odioso e atender aos reclames da sociedade capitalista que quer aqueles indivíduos segregados. E não pensa de outro lado que aqueles indivíduos um dia retornarão ao seu convívio e serão indivíduos muito mais perigosos. Muito obrigado. Aplausos